Ô Dua, traz um balde aí pra nós Heineken, Heineken Bora Cê tá aí, cê tá aí, cê tá aí Cê tá aí, cê tá aí, cê tá aí Cê tá aí, cê tá aí, cê tá aí Vai, tia Bora, já coloca aí Bota sózinho a batata dele aí, ó Só um pouquinho, pouquinho, pouquinho Bota a mão dele aí, cara, bota a mão dele pra ele pegar a comida aí, cara Cê tá aí Come aí, tia Aí, traz mais um balde aí, pô Aí, ele tá secando, pô Tá sujando, tia Ô tia, ô tia, come aí, tia Deixa ele aí, cara, daqui a pouco ele conta Deixa ele aí, vamos beber, vamos beber, pô Vai, vai, não Deixa ele aí, daqui a pouco ele conta Deixa a chefia, traz a conta essa Ô tizão, come aqui, o cartão que dá Fala aí, rapaziada Tá bom, tizão? Vamos apagar ele Tizão, tem um balde aí, tia Tá ligado, cartão, cartão Cartão, faz o cartão aqui pra ele aqui A aproximação? Tem que colocar a senha Bota a senha aí, pô Deixa ele aí, vamo lá, vambora Ele vai pra cá pra você Ele vai pra cá Tinha aquela senha lá, tia Tinha aquela senha, dá pro aniversário da patroa Pô, amigo Mas o cara não tá bem não, mano Tá gelado, fica verde Tchau 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 Tchau